Você conhece esse animalzinho chamado Mucura? Hoje o Fatos Naturais vai te apresentar esse serzinho fantástico. O gambá, vulgo Mucura, é um bichinho malandro que tem pelagem estilosa, ora preta, ora branca, e um aroma inconfundível para afastar os inimigos de plantão. Ele pode não ter um corpo avantajado, medindo apenas uns 70 centímetros, sem contar a cauda, mas não se engane pela aparência. Quem encara esse marsupialzinho maroto vai se arrepender, pois ele é um verdadeiro exterminador de pragas venenosas. Ao contrário do que muitos pensam, o gambá é o pesadelo dos animais peçonhentos, incluindo cobras, escorpiões e outros bichinhos perigosos. Ele vai lá e extermina os bichos, sem se preocupar com as picadas. Sim, você não ouviu errado. O gambá é imune a todos esses venenos mortais. E não para por aí. Ele se delicia com insetos, frutas maduras e, é claro, carcaças de animais que já bateram as botas. Ou foram abatidos, sejamos honestos. Um verdadeiro apreciador da boa gastronomia. Ele é caçado pelos humanos por causa do seu cheirinho exótico. Tem gente que gosta, viu? Então fica o pedido. Vamos dar uma forcinha para o mestre da peçonha. Ele merece nosso respeito, admiração e, quem sabe, um desodorante personalizado, né? Ele merece nosso respeito, admiração e, quem sabe, um desodorante personalizado, né?